Meus projetos não estão dando certo, meu Deus, nada funciona, eu chamo as pessoas pra participar, elas não participam, eu busco grana, eu não consigo, eu fico pensando em fazer um catarse, eu não tenho coragem, eu não sei porque as coisas não estão dando certo pra você nos seus projetos, mas eu tenho algumas suspeitas, porque eu trabalho muito com pessoas que fazem projetos muito diferentes um do outro, em diferentes áreas do conhecimento, de produtos, gente que vende produtos, gente que vende serviço, e tem algumas coisinhas que eu gostaria de dividir com vocês. Primeiro, você tá chamando pessoas pro seu projeto, e as pessoas não tão se envolvendo, elas não tão junto com você, elas às vezes até ficam afim, conversam, vocês têm uma primeira reunião, e a coisa não tem continuidade, você não sente comprometimento. Você está se comprometendo com o quê? Você está se comprometendo no projeto de outras pessoas, ou só no seu? Porque existe um equilíbrio entre receber e dar, que você precisa prestar atenção. O que eu tenho visto é que muita gente que tem um projeto só, que tá super focada em virar empreendedora, acaba ficando bitolada naquele projeto, e vira uma chata. E ninguém quer trabalhar com uma pessoa chata, que só tem um objetivo e que só pensa nela mesma, mesmo que o projeto seja lindo, e tenha uma causa incrível. Ninguém é uma causa só, e ninguém quer trabalhar no seu sonho, no seu projeto. A pessoa quer trabalhar no sonho dela, se ele der sinergia ali com o seu, ela vai se associar e vai ser legal. Mas você precisa estar também em outros projetos. Você não pode querer que as pessoas se dediquem ao seu projeto e trabalhem junto com você, se você não se dedica pra outros projetos e não trabalha junto com outras pessoas. Não nesse mundo interligado, interconectado e de redes, que a gente tá vivendo agora. Então tenha cuidado com o seu projeto. Ele é maravilhoso, ele é lindo, ele vai mudar o mundo, ótimo. Vai mudar o seu mundo, melhor ainda. Mas se você ficar bitolada, só falar dele, só querer ele, só querer as coisas pra você, as pessoas vão sair, você precisa ajudá-las também. A outra coisa é honestidade. Se você convida alguém pra trabalhar com você, ou você chama um investidor pro seu projeto, cara do RH, vai lá no seu Facebook pra ver quem você é. Não interessa se diz lá nas leis de RH que ele não pode olhar sua foto, ele vai ver quem você é. Então tudo que você expressa, você está escolhendo expressar. E as pessoas vão te julgar a partir disso. Você tá me julgando pelo que eu tô falando agora. E eu vou julgar você por tudo que você falar. Você precisa ter coerência. Não adianta você, sei lá, vamos dizer que a sua causa é o desperdício de alimentos. E aí lá no seu Facebook você só fala disso, só. As pessoas vão entender que a sua causa é essa, mas elas vão entender que você tá bitolado nisso. Você tem que mostrar um pouco de quem você é. As pessoas elas vão te apoiar pela causa, mas elas também querem saber quem é você. Porque a causa, um monte de gente pode ter. Eu posso ter essa causa, a Olivia que tá aqui filmando pode ter essa causa, a Joaninha pode ter essa causa, a Marisette pode ter essa causa, o Lucas pode ter essa causa, mas você vai fazer isso do seu jeito. E se eu vou dar o meu dinheiro pra você, o meu tempo, a minha parceria pra você, eu quero saber quem é você. Então se mostre um pouco pra mim, mostre quem você é. E uma coisa que eu tenho visto que é batata. Se você tem uma causa e tá lutando muito por ela, seja o feminismo, qualquer coisa, e você não apoia nenhuma outra causa, isso é muito estranho. Porque uma pessoa apaixonada que tem uma causa, ou algumas causas com as quais ela se identifica, ela identifica os outros apaixonados também e os apoia. Você entende aquele fogo que a pessoa tem, mesmo que não seja a sua causa específica, aquela coisa que faz você sair do sofá e ir pra rua marchar. Pode não ser a sua causa, mas você identifica, você apoia, você ajuda, você dá força, e isso fala sobre quem você é. Se você só tem um assunto, só tá falando daquele assunto, ninguém vai confiar que você realmente tem uma causa ou que você realmente é capaz de executar. Porque você fica ligado num assunto só, significa que você não tá prestando atenção nos outros, nem no que tá acontecendo no mundo. Então vamos ter cuidado. Eu quero que o seu projeto seja lindo, incrível, que você o fortaleça e que você consiga pessoas. Então eu tenho essas dicas pra te dar. Eu tenho observado nos projetos de todo mundo que eu treino e que tá comigo de algum jeito, nos quais eu tô conectada, eu tô conectada em um monte de projetos. Não fique bitolado só no seu projeto. Ajude as outras pessoas e mostre quem você é de verdade. Quanto mais você se mostrar, mais as pessoas vão querer tá com você. Porque elas começam a entender que ali é um ambiente seguro, com quem que elas estão lidando. A causa é menor que você. Pode parecer uma loucura isso que eu tô falando. Sim, as causas são importantes e a gente se reúne em torno das causas. Mas se eu vou me associar com você, eu preciso conhecer a forma que você atua no mundo. Assunto sério hoje, né? Então quando o seu projeto não estiver dando muito certo, pare de pensar no seu umbigo e no seu projeto. Dá uma olhada ao redor, vai conversar com as pessoas, se conecta com mais gente, pega opiniões, saia do seu umbigo. Que ele tem muito mais chance de florescer, de ser lindo. E de repente até de mudar, de se ampliar, de ver as novas ideias. E daí vocês se escutem, a vida fica linda e maravilhosa. E a gente vai sorrir muito juntos. Beijo!